Eu quero dizer para vocês que eu estou agradecido, Bené, agradecido de coração pela lição que eu tive hoje. Eu, quando saí da cadeia, eu posso dizer para vocês que na cadeia eu aprendi muito. Na cadeia eu aprendi, inclusive, Bené, a assistir muitos cultos evangélicos pela televisão. Na cadeia não tinha TV a cabo, era só TV aberta, e aí você sabe o que o povo brasileiro vê todos os dias. Eu assisti muitos cultos, eu vi muita gente falando coisas muito decentes, muita verdade, e vi gente também tentando abusar da boa fé do povo. Lamentavelmente, a gente teve em 2018 uma campanha aversa com fake news, com muita mentira, coisa que a gente não estava tão acostumada. E nós aprendemos, nós aprendemos. Eu acompanho pesquisa todo dia e eu não vejo o Bolsonaro ganhar de mim no meio dos evangélicos. Eu não vejo. Isso porque ele já está em campanha, eu não estou ainda. Quando a gente está em campanha, eles vão ver a qualidade do nosso discurso para o povo religioso e todas as religiões. Eu precisava provar que aquela turma do Ministério Público era mentirosa. Que eles estavam trabalhando a serviço do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Porque eles queriam quebrar as empresas de engenharia no Brasil. Eles queriam quebrar a indústria de óleo e gás. Eles queriam acabar com a nossa indústria naval. Como querem acabar com a nossa Petrobras, com a nossa Eletrobras, tentando privatizar. O que eles querem, na verdade, é tomar conta do nosso país. E nós queremos soberania para o nosso país. Eu fui para lá porque eu queria provar a quadrilha que foi montada para denunciar o PT. E vocês, se não sabem, guardem esse número. Somente a Lava Jato é responsável por 4 milhões e 400 mil postos de trabalho perdidos nesse país. Foram 4 milhões e 400 mil pessoas que ficaram sem emprego. Porque se você, se quiser, se combater a corrupção, e você descobriu que teve corrupção na empresa, prenda o empresário. Prenda o político, mas deixa os trabalhadores trabalhar. Prenda o político, mas deixa os trabalhadores trabalhar.